E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo Bem-vindo a mais um resumo Eu vou fazer uma gravação durante todo o final de semana de Páscoa até no domingo e vou publicar pra vocês Então acompanha aí Para você ter ideia, não é lá lá como está calor aqui em Natal Olha só galera, que horas são? 15 para as 4 da tarde E agora vamos ver a temperatura que você está marcando aqui no termômetro do carro Eu estou na sombra, viu? E é isso E aqui atrás comigo está a dona Lala Dá um olho aí E Rage? Seu Rage Nós estamos indo para Rio do Fogo E continua seguindo aí que eu vou fazer várias filmagens durante todo o final de semana Valeu Olha aí galera Estou numa feirinha na estrada de Rio do Fogo que vende frutas Eu ouvi falar dessa fruta aqui Pitomba Pitomba é natural aqui do Nordeste? Natural Natal? Sim Só tem no Rio Grande do Norte Pitomba? Só tem no Rio Grande do Norte Está dizendo que Pitomba é exclusivo do Rio Grande do Norte Tu me botou o Cajá também? Eu tenho no Rio Grande do Norte Pronto Ó Isso aqui é Seriguela Manga Rosa Manga Espada Manga Espada Cajamanga Cajamanga Pinha Pinha Saputi Saputi Tangerina Tangerina Laranja Normal Goiaba Uva E uva Maracujá E aqui é Nossa Macaxeira Que vocês chamam de Aipim Mandioca Aqui é Batata Doce Não é isso? É isso Olha que banana Bem sortida aqui na gostela Pronto Obrigado Obrigado Olha só O que é pra tomar uma mais tarde? Essa feirinha fica na estrada Aqui é a BR-101 Destino ao marco zero dela É onde começa a BR-101 Km zero É no município de Touros Essa aqui é a parada obrigatória Pra galera comprar frutas Olha aí galera Uma costelinha básica Que eu vou fazer Aqui no fogo Ei não 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 É filmado Não A gente não gosta de ser filmada Olha onde é que eu vou fazer Essas costelas Vai ser no bapho Mas eu vou fazer aqui Vou cuidar aqui pra deixar Vai passar três horas Vai passar três horas no bapho galera Vamos verificar aqui Vamos verificar aqui como é que tá Olha aí galera A costela fazendo no bapho Estou enrolando ela com Ui Não queimei Enrolando ela com papel alumínio Daqui a pouco eu tiro pra botar o molho baverquinho Vou mostrar o molho pra vocês O molho é pronto Quando ela ficar pronta Eu vou botar esse molhozinho aqui Passa três horas ali Eu virei ela E depois Depois de o molho Ela ainda passa mais quarenta minutos Bom dia Bom dia galerinha Tudo bom com vocês? Porra A gente fez aquela Como é que diz aquela Costela ontem Fui dormir uma hora da manhã A galera tomou uma aqui em casa Olha só Acordar Dessa forma É feio né Galera Hoje a gente vai pro Parracho Vou filmar também pra vocês São sete e meia da manhã Vamos sair às nove horas Porque A maré tá cheia Dez horas Então a gente aproveita mais Olha só A embarcação já tá pronta Os coletes já estão aí Estão tudo aí Só esperando um colega chegar de Natal Que vai Minha filha também vai chegar Como em toda cidade pequena Esse câncer social Chamado crack Está Destruindo famílias né E aqui não é diferente Aqui é uma cidade Pequena A sede deve ter aqui Dois mil Três mil habitantes Só a sede O município é grande Mas a sede é pequena Tem muitos Muitos pais que estão sofrendo aí galera Com Esse tormento aí Do Do crack Invadindo aqui A praia E esses adolescentes Galera de Dezesseis a vinte anos De dezesseis indianos Vamos dizer assim né Estão Estão se drogando E ontem à noite aconteceu Uma coisa chata aqui A gente ficou sabendo Hoje de manhã O seguinte Essa janela Faz parte da minha casa Fica perto da entrada É uma casa de veraneio Casa de praia Então Meu Meu cunhado acordou Quatro horas da manhã Que meu sobrinho Acordou E quando ele chegou aqui fora Tinha duas cadeiras aqui Aquelas cadeiras de plástico E ele notou que viu pessoas correndo Daqui da área Fica tudo escuro aqui Quatro horas da manhã E tal Quando foi hoje de manhã A gente foi notar Que uma das pessoas Que trabalha com a gente Uma moça que trabalha com a gente Na casa do meu pai Que está aqui conosco A Neide Ela dorme nesse quarto Então Eles colocaram Eles vieram por aqui Como eles estavam com a cadeira aqui Eles Eles Como é que diz Botaram o braço por aqui Se penduraram E eu vou mostrar a parte aqui de dentro Para vocês Que ficou fácil Então Eles levaram a bolsa dela Exatamente Como ela colocou no canto da cama Uma bolsa Com roupas Com documentos Esse é o quarto Que eu mostrei A janela do lado de fora Aqui tem Um Vamos dizer assim Um guarda-roupa rústico Olha aqui galera Meus capacetes de trilha Faço trilha de moto Para quem não sabe E de quadricito Olha O pessoal coloca as bolsas aqui Só que Nessa última noite Estou parecendo um repórter policial Falando assim Só que Nessa última noite Nessa última madrugada Ela colocou a bolsa aqui Estava a bolsa aqui Na lateral da cama dela Quando O indivíduo Colocou o braço por aqui E levou A bolsa dela Não estava ali A bolsa dela Estava aqui Então ficou fácil Para eles Está certo Ela podia ter deixado aqui Não era para ter acontecido Mas Aqui também Está Um pouco Como é que eu posso dizer assim Perigoso Nesse termo Não é para Esses caras Não Ele entrou aqui para roubar Certo Mas se ele encontra Uma pessoa aqui Esses caras Quando vêm Para mim é o seguinte Que a gente chama de noiado São esses caras Que se drogam Eu acho que eles vêm Para tudo Sabe Então Eu não acredito Que Se eles entram Dentro de casa Se esbarra com a pessoa Ele vai apertar a mão Vai dar Vai dar tchau Se ele está armado Uma faca Ele fura Se tiver um revólver Ela atira Então pena Dos males Que aconteceu Ela perdeu Aí roupas Vai ficar O resto Faltam dois dias Ainda aqui na praia Hoje é sábado A gente só vai Amanhã à noite No domingo E ela vai ter que ficar Com a roupa do corpo E o biquíni E é isso aí Que pena Aconteceu Isso ocorrer Esse câncer social Infelizmente Ataca Todo O Brasil Inclusive Essas cidades pequenas Aqui galera Depois eu mostro A gente nunca tirou Torneira Dos cantos Hoje a gente tem que tirar A torneira Aguardar e colocar O bujãozinho Porque quando a gente volta Não está mais a torneira E a gente não tem mais Torneira de cobre A gente usa As de plástico Agora Está foda Lala O que você acha Do roubo Da roupa de neide Sacanagem Não foi? Então aprenda Não deixe nada Seu perto da janela Principalmente na hora De dormir Nós agora Somos prisioneiros Da própria casa Um local Que a gente dormia Na varanda Hoje a gente não arrisca mais Complicado Tem uma beleza natural Tem tudo Mas Infelizmente Está ocorrendo isso E a mesa do café Está pronta E ali está Não Neide Ela pediu Para ser filmada Não E aí galera Bom dia Domingo de Páscoa Eu já acordei Editando aqui O vídeo Que eu fiz ontem Indo ao Parraxo Como eu estou Editando no celular Eu resolvi Antecipar A edição dos vídeos Do Parraxo Que foram 58 arquivos Aí eu acordei Editando A galera Já está toda acordada A galera Pegando Eita Todo mundo Pegando nos ovos Cadê o meu É que eu lhe mostre Ela ainda não recuperou a roupa Ela não recuperou Não vou nem dizer como ela está Nem vai recuperar Nem vai recuperar A gente sabe quem foi galera Vamos aqui fora Aí eu vou Então eu vou Torar e botar aqui Obrigada pai Que ó A situação minha Como é boa E se eu queria entrar A partir de amanhã Numa dieta Não vai rolar mal Ovo Maceta é Comer tudo hoje É A partir de amanhã Comer tudo Ó o coronel aqui Vamos lá Coronel Cadê o ovo Mostra o ovo aí Ele vai tirar a roupa Não é o que está dentro da calça não Rapaz Pois é galera Como a gente estava falando A galera já ficou sabendo Quem foi que entrou aqui São dois noiados Pessoas que são viciadas Em crack A gente ficou sabendo Foi atrás Mas infelizmente Desculpa Infelizmente Os caras já passam As coisas pra frente Vendem Pra consumir essa droga Mas é isso aí Vou terminar aqui A edição do vídeo E Vou colocar esse vídeo aqui Pra você Terminei a edição do vídeo Do parracho Ficou legal? Ficou Ficou muito legal As imagens ficaram ótimas É Eu acho que eu vou botar Esse vídeo do parracho Agora Em vez de colocar ele antes De ir pro parracho Eu coloco ele agora Aqui pra essa galera Assistir Por que não? Se liga aí galera Presta atenção Como foi Nossa brincadeira No parracho Ontem Não sei se você vai conseguir Me ouvir Porque eu estou usando A GoPro lacrada Na caixa de tanque Estamos indo pro parracho E aí pessoal Olha aí É a primeira vez Que a matuta Vai ao Ao parracho É a primeira vez Que a matuta Os peixes aqui são meio canibais, aqui outros peixinhos que ele traz de risca para fazer isso, é drive-thru, é drive-thru gente, olha só Galera Letícia só veio aqui no Parracho, depois de quantos anos, depois de 20 anos galera que ela veio aqui conhecer o Parracho Não sei porque, não sei porque, olha o que ela perdeu aqui, de besta Se eu viesse de paquete eu não ia aproveitar nada, eu chegava aqui só mudando tudo para fora Porque antes a gente vinha de jangada, aquela jangada ali, a gente vinha daquele jeito Hoje a gente vem de lancha, cara da chiqueza A gente vinha de jangada agora de ver nada O negócio aqui evoluiu galera, a gente tem que vir para cá com... Money! Que é good e nós no rap! Estamos chegando mais uma vez, ao fim Vamos tentar o Parracho e a gente não sabe quando é que vai voltar O vício da internet não tem idade, olha só Mãe! Viu ai? Não tem idade não Momento de loucura Bota esses óculos Fica uma coisa meio louca É diante dessa imagem galera, que eu vou me despedir de vocês nesse vídeo Boa Páscoa a todos, eu sei que vocês não vão assistir no domingo de Páscoa Mas que tenha sido uma boa Páscoa a todos vocês que me acompanham no canal E se gostou do vídeo Deixa aquele likezinho que ajuda o DB A divulgar esse vídeo cada vez mais Não se esquece de se inscrever no Instagram, no Facebook E no Twitter, tudo barra DB Movie Make E também no Snapchat, lá galera, é DBNasse, valeu? Desculpa por colocar alguns assuntos tristes Como o fato da minha casa ter sido invadida, entre aspas, pelo marginal Mas é isso ai, é a vida e a realidade brasileira E até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu, fui!